Fuma aí Thiago, fuma aí Thiago, fuma aí Thiago Só pra fumar isso aqui no visor aqui Ih, saiu nada aqui Um pouquinho de boqueteiro Ai meu Deus do céu, se vai levar embora esse garro? Vou, moleque Prensa, prensa, prensa Prensa, prensa, prensa Faz a peruana aqui É um dragão mesmo Faz a peruana com o Danilo aí Ah, quer fazer? Olha a peruana aí Como é que é doido? Que vai queimar a língua jogar cigarros longe Tá muito grande cigarros Você mesmo? Não, burro, faz a boca da nada não Assopra, assopra Tchuuu Peruana não Tchê puto louco Veiii Hahahaha Olha só que viagem Hahahaha Hahahaha É uma cachafa Caralho Caralho que doido de cabeça da porra Tá, chega Ai que burro Viajei 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 Aham